Mais uma madrugada pra contar Mais um rodízio de bocas Mais uma vez Eu me ludo a queimar-ruba O jeito é sofrer calado Se eu mandar mensagem Vai ser fogo cruzado E eu vou pro chão Tô na linha de frente do seu coração E nessa guerra fria volto Com o coração ferido Eu levanto bandeira branca Por que seu beijo é meu preferido E nessa guerra fria volto Com o coração ferido Eu sou toda senão de palavras Queimando com fogo amido E nessa guerra fria volto Com o coração ferido Eu levanto bandeira branca Por que seu beijo é meu preferido E nessa guerra fria volto Com o coração ferido Usou toda senão de palavras Me queimando com fogo amido Fazer o quê Se não vim da guerra E crescer a você E nessa guerra fria volto com o coração ferido Graças, de Deus, queimando com fogo free E nessa guerra fria volto com o coração ferido E nessa guerra fria volto com o coração ferido A CIDADE NO BRASIL